Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas É o DJ Good Dog no toque da putaria No toque da putaria No toque da putaria No toque da putaria É o DJ Good Dog no toque da putaria Tu joga pra trás, tu costa em coxa DJ do baile te sarra a piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás Costinha, costinha, costinha Tu joga pra trás, tu joga pra trás Se liga na minha visão que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17, 20, vai embora sem cabaço Vem pro ele pra digipar e bora sem cabaço Vem pro ele pra digipar e bora sem cabaço Vem pro ele pra digipar e bora sem cabaço O bonde tá passando, putaria começou, mulher Joga essa rapeta, hoje a trofa quer caô Se ficar balançando, vai ganhar só piroucada Tio da putaria Aê, aê, é o dia que eu tô aqui Aê, 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 aê